Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 10 de Julho Saudação Trinitária Vamos rezar, vamos começar rezando Vamos pedir a graça de Deus para nosso dia Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Vamos pedir que Deus esteja conosco neste dia Que a gente esteja com Deus neste dia Que seja um dia agradável E que a gente o faça melhor E vença a diversidade Que a graça de Deus, nosso Senhor que nos protege Esteja em seu coração e em sua vida Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Mateus Glória a Vossa, Senhor Naquele tempo Jesus disse Não se vendem dois pardais por algumas moedas No entanto, nenhum deles cai no chão Sem o consentimento do vosso Pai Quanto a vós Até os cabelos da cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Palavra da Salvação Glória a Vossa, Senhor Para entender a Palavra de Deus Parece que essa leitura Seja uma apologia Uma proteção Aos preguiçosos Não nos preocupeis O Pai do Céu cuida de nós Eu sempre lembro de um confrato nosso Muito querido, o Padre Olívio Que usava sempre essa frase O Pai cuida de nós Não é a apologia do preguiçoso O Pai cuida de nós De nós cuidando das coisas De nós cuidando dos filhos Da escola, do trabalho, dos amigos Da comunidade O Pai cuida de nós Que cuidamos das coisas do Pai Neste mundo As coisas do Pai São os irmãos São os que sofrem O Pai cuida de nós Como cuida dos pardais Como cuida dos lírios Mas o lírio busca na terra A fertilização dos seus ramos O pardal busca no campo A semente para seus filhotes Mais do que os pardais nós valemos Mas precisamos cuidar uns dos outros Porque o Pai cuida de nós Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem vendido E não nos deixeis cair de tentação Mas no céu Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Escutemos Um pensamento De nosso pai espiritual São Luís Orione Que diz assim Bebe meu suor Em minha vida Ó igreja Mãe da minha fé E da minha alma Somos a igreja Do ressuscitado Que sejamos fiéis Ao mandato do Senhor Ide pelo mundo E pregai o Evangelho A toda criatura Que Deus nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Amém